Eu não aguento mais Eu não aguento mais Viver num mundo desprezado e sem amor Por isso eu vim aqui e peço, ó Senhor Receba a vida deste pobre pecador Ó Deus, estou aqui Pois me disseram que Tu és o Deus da paz Então me ajuda, pois eu já sofri demais O meu tormento parece não ter mais fim Como uma folha seca arrastada pelo vento Abandonado estou no mundo sem alento Desesperado estou então Venha curar meu coração Já não suporto mais a dor da solidão Como uma folha seca arrastada pelo vento Abandonado estou no mundo sem alento Desesperado estou então Venha curar meu coração Já não suporto mais a dor da solidão Ó Deus, estou aqui Pois me disseram que Tu és o Deus da paz Então me ajuda, pois eu já sofri demais O meu tormento parece não ter mais fim Como uma folha seca arrastada pelo vento Abandonado estou no mundo sem alento Abandonado estou no mundo sem alento Desesperado estou então Venha curar meu coração Já não suporto mais a dor da solidão Como uma folha seca arrastada pelo vento Abandonado estou no mundo sem alento Abandonado estou no mundo sem alento Desesperado estou então Venha curar meu coração Já não suporto mais a dor da solidão Já não suporto mais a dor da solidão Já não suporto mais a dor da solidão Já não suporto mais a dor da solidão